Oi gente, eu sou a Eloá e hoje eu tô aqui porque eu vou fazer meio que uma trollagem com os meus amigos, né? Já que nós estamos nesse tédio da quarentena Guess what, bitch? Barry, Barry! Vai descontrair um pouco porque todo mundo tá em casa, só passando lá os status, olhando assim, sem fazer nada Então antes de começar o vídeo, deixa eu muito like, porque sério, essa ideia é muito engraçada e muito boa Então não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos também E, bom, a trollagem se resume em testar um pouco da falsidade dos meus amigos e também divertir eles Como vocês sabem, né? Eu já tive franjinha aqui na sobrancelha Morri! Vou pedir meu irmão foda aqui Pois é, tudo bom, né? Então eu resolvi cortar a minha franja e postar nos status A minha franja hoje em dia não é nenhuma franja direito, né? É mais um cabelo normal E, tipo assim, quando eu coloco meu cabelo pra trás e puxo uns fios aqui Pera, não sei se agora vai sair Mas... Ah! Puxo uns fios aqui, ó, tá vendo? Sai aqueles cabelos que estão nascendo aqui na raiz E parece uma franja Então eu arrumei eles assim, mais ou menos E dobrei assim E fiz como se fosse uma franja E tirei uma foto Que tem gente me ligando Oi! Oi, Luna! Luna? Luna? Enfim, gente E eu postei nos status Então já tem as respostas aqui Algumas pessoas já responderam E eu já respondi elas Ó, e essa aqui é a foto E essa daqui, ó São a foto E, tipo assim, gente Fica muito parecido Pus a mão E puxei aqui pra trás, mais ou menos assim Aí eu arrumei assim meu cabelo E tirei a foto Agora eu vou começar a ler as respostas Se eu conseguir eu vou pôr o print pra vocês E tá Primeiro foi a reação da Luna O quê? O que aconteceu? Manda foto Ela me ligou Então eu vou ligar pra ela de volta Mas antes de ligar, gente Eu vou fazer a franja Pra caso ela realmente pergunte, né? Se eu tô com a franja Ela foi me ligando Ela foi me ligando Ela foi me ligando O que foi? Eu que eu tenho a franja Tá rindo Vou ter que falar É que eu tô rindo É a coisa mais fofa do mundo Você gostou? Eu amei Agora eu tô com a franja Ai, mocha Ai, nossa, gente Eu tinha amassado alguém Eu tinha amassado alguém Eu tinha amassado você Eu tinha deixado cair tudo na escada Eu tinha deixado a maçaca Cair no dedo da estética Não Não é pra tanto Só que eu tenho a franja Você gostou? Eu não sei O que eu vou falar Porque tá ruim Luna, você sabia? Ô, Luna Olha aqui o negócio É fake Gostado Fala rindo É fake Cadê? Adios Mi madre Até daqui a pouco Ela tinha gostado Pra quem não sabe Essa é minha amiga Luna E ela tem franja aqui na sobrancelha Tá, vai Vamos ver as outras respostas Tá O Gustavo Falou assim O que você fez? Aí eu Ah Aí eu falei assim Meu Deus Eloá, era tão mais bonito Antes de cortar? Poxa, Gustavo Mas eu cortei assim Tipo, sei lá Eu acho que ficou legal Entendeu? Tá horrível A Radarani perguntou Você não fez isso, né? É troll Então a Radarani Perguntou se é troll Não Tá O Lucas Falou assim É você, Eloá Não dá pra ver direito Parece que você só prendeu Eu não prendi, não O Lucas falou que eu só prendi o cabelo Bom, um já está esperto Agora vamos ouvir o áudio da Lívia Sabe? Esse Lívia aqui, ó A Lívia respondeu em áudio Ela falou assim Você cortou? Tá fininha Eu não achei que ficou feio Foi lá pra minha professora Falar lá atrás Mas é porque, tipo assim Sabe quando vai crescendo Aqueles cabelinhos novos Na testa Que é aqueles fininhos? Tipo, eu tenho vários assim Aí eu pensei que você tinha Penteado tudo pra frente Não cortado Porque está bem fininho Foi você que cortou sozinha? Ah, gente A Lívia é muito esperta Nossa Não dá não Não dá não Não dá não Não dá não Tá Então, a Lívia Lívia, manda um oi pro canal Você descobriu Sim, realmente São os cabelos fininhos Que ficam nascendo Gente Agora a Berbel Meu Deus Eu vou te elogiar Pra você se sentir melhor Você fica linda de qualquer forma Você está perfeita assim Resumindo Ela não gostou Pera Não, gente Não Tá Então agora eu vou mudar o áudio Ah, obrigado Mas Falou oi pro canal Porque é uma trollagem Eu juro Eu não tenho maturidade Pra fazer essas coisas Aí a Lívia falou assim Ah, eu sabia KKKKK Aí a Lívia Que é outra amiga minha Falou assim Lá do céu O que tu fez com o teu cabelo? Falou assim Cortei A Berbel falou Tô brava com você Eu achei que era de verdade KKKKK Tava até preocupada Por quê? Ai, gente Meus amigos São incríveis Bom Até agora Todos os meus amigos Passaram nos testes A Luna, gente Não falem que Ela foi falsa Porque ela realmente Ama franja Aqui nessa manselha Tá, gente Não porque ela estava Tentando me agradar No caso Alguns dos meus amigos Tentaram mais Aqui A Yara falou assim Meu Deus Você não fez isso Fiz Gente, sério O povo ficou tudo Muito surpreso Porque, tipo Eu sempre gostei Da minha franja assim Eu mandei pra um amigo meu Aí eu falei assim O que você achou? A Yara falou que ficou feio Que é uma amiga minha Aí ele riu Alto Tipo KKKKK Aí eu falei O que foi? Aí ele ficou da hora E eu não preciso mentir Mas acho mais bonito antes Você ficou mais bonita antes Mas não se arrepende não Tá bom, né? Agora eu vou falar pra ele Mano Eu não sei, sabe? Porque, tipo assim Eu fiz Mas agora eu acho que, tipo Sei lá Eu não gostei Mas Fala aí pro meu canal Porque é uma trollagem A Lívia é fake Pera É fake? Sim A Amanda Ela falou assim Eloá Eloá E eu Eu O que você fez, garota? Cortei Por que você fez isso? Meu Deus, Eloá Mano Qual a sua demência? Meu Deus, Eloá Meu Deus Eu não tenho nada pra falar pra você Amanda Pô, você tinha que dar uma ajuda, né? Também Eu tava em dúvida se eu cortava Aí eu cortei Agora você fala que você não gostou Aí, tipo, né? Aí, ferro Todos os meus amigos sabiam que é trollagem Não dá Não dá Ah, meus amigos são muito engravidos Meu Deus, Eloá Então, Rada Só que, tipo assim Tipo assim Eu cortei E eu acho que eu me arrependi Porque quase ninguém gostou Todo mundo falou que eu era mais bonita antes Que eu fui grande Só que, tipo assim Fala aí pro canal Porque é uma trollagem Aqui, ó A minha amiga A minha amiga à distância, né? A Ju Mandou assim Tu cortou mesmo? Vamos ver outras respostas Porque tem muita resposta Mariane Sabe a Mariane Almeida? Esse ser vivo aqui Ela falou assim Eloá doida Meu Deus Não ficou muito ruim Tá muito diferente Eu nunca te imaginei assim, mano Mari Você gostou mesmo? Ou você só tá falando isso pra me agradar, assim? Só que, tipo assim Eu queria que você soubesse Que é uma trollagem Que eu tô gravando vídeo pro canal Fala oi Ó, a Mariane caiu, gente Ó, todo mundo gravando áudio Digitando Ai, ai A Karen mandou mensagem Meu Deus Tem muita mensagem Tá A minha amiga Karen Mandou três pontos Tipo, reticências Oxi Aqui A minha amiga A Julia Tem que ter uma confiança enorme Para fazer isso Eu não confio em mim, não Amiga, eu não sei se eu gostei muito Eu acho que eu me atendi Porque, sei lá, tipo É um vídeo pro canal Então, por favor Fala oi Eu não gostei de verdade Eu não sou doida o suficiente Para fazer isso Eu vou ler A mensagem do Lucas O Lucas falou assim Esse é o Lucas Ele falou bem assim Meu Deus, Eloá Amiga KKKKK Aí eu Ah, amigo do céu Aí ele Amiga Sei que é efeito da quarentena Mas, tipo Isso já é demais KKK Amiga, eu só queria que você soubesse Esse vídeo É uma trollagem Que eu não cortei A minha franja Eu tô gravando Então, por favor Fala pro meu canal E ela ainda mandou É troll? Aqui A minha amiga Yasmin Ela falou assim Não O que tu tem na cabeça De fazer isso? Aí eu falei Desculpe Agora eu vou mandar uma moda Pra ela falando que é trollagem Yasmin 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 Oi Yasmin 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 Falou pro meu canal Porque eu não cortei Minha franja de verdade Essa é uma trollagem Edit Mãe, vou ficar famoso Ai, meus amigos São papo demais Meu Deus Aqui Alívia Meu Deus Oiê Canal da Eloá Mano Levei um susto Mas enfim, gente Deixa muito like Porque muitos dos meus amigos Acreditaram Gente, sério Os meus amigos caíram muito Tá todo mundo mandando KKKKK Oi 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 Tá fazendo Eita Tá rindo Faladinha Eu trolei os meus amigos Falando que eu cortei a minha franja Tá gravando hoje Tô Nem me avisou Ai, gente A reação deles foi a melhor Que veio Agora, vamos ver Acho que já acabou as reações Até que tem muita gente Uma amiga minha falou assim Eloá, vai estudar pra virar Cabeleleira Quando crescer Porque ficou muito ruim Chorei Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito bom Porque é a primeira vez Que eu faço um vídeo assim Com print do celular Gravação de tela E tudo Mas deixem muito like Se vocês querem mais vídeos Como esse Provavelmente eu que vou Editar, né? Porque eu vou ter que ajudar Minha mãe Porque meu pensamento Pra esse vídeo Pra edição dele Vai estar bem bom, né? Bem complexa Mas sério, gente Eu tô rachando aqui Se os meus amigos Falarem mais alguma Cuspir aqui de like Mas tudo bem Se os meus amigos Falarem mais alguma coisa Eu vou deixar aqui Uma sessão de prints Pra vocês Um combo de prints No final E Beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau